O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto no qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para tudo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizaibus, é apenas o princípio das dores que enunciei pronunciando o meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. Sol brilha e mesmo que todos duvidassem, não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos tiráquios não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificarem. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo Acorda-te, ignorante! Desperta-te! Sou ainda Cristo, filho do homem. Somente o demônio. Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava dois mil anos, Se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo. Eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lulante, não carece de provas. Vós, meus filhos, que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, único ser reincriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti. Orai e vigiai que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículo 5 e 24. Farão prodígios e enganarão a muitos. Até os eleitos, se possível fosse. E eles vieram em meu nome antigo. Jesus, enganaram e com o fruto da chantagem do dízimo e da venda de falsos sacramentos, compraram emissoras de rádio e televisão. Todo e qualquer sacramento com preço é falso, desde que eu disse, dai de graça o que de graça se bestes. Mateus 10, versículo 8. E para diferenciar-me deles, meu pai me reenviou com um nome novo. Como está previsto em Apocalipse 3, versículo 12. Inri. Inri é meu novo nome. I-N-R-I. Inri. O nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as escrituras. Inri é um nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam é porque me reconheceram e são meus filhos dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam é porque jamais tiveram parte comigo. Se veres em mim alguma coisa ou o ato aparentemente faltoso é injustificável ou erro não está em mim. Assim não valdoso a ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre-arbítrio a este mundo só para executar a vontade do Seu Supremo e Perfeito que me reenviou. E quando ozai julgar-me, estarei sendo julgado por Ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque só vos falo do que eu escuto do meu Pai que é em mim. Que a paz seja com todos, meus filhos. Quero lembrar aqueles que estão me ouvindo mais vezes que sempre que o Senhor determinou que eu, pelos novos internautas, devo reiterar de novo a minha condição, minha realidade, facultando-lhes assimilar, porque no mundo atual existem tantas coisas, estão surgindo cada coisa entre as quais novas regiões, novos donos de religiões, novos donos de cabresto. Então por isso que eu disse que eu devo recitar de novo, repetir de novo essa dissertação, facultando aos novos internautas, aos novos ouvintes, a realidade. E os que estão acostumados com a benção de Deus, ao verão de compreender essa imposição, esse imperativo do Senhor. Tenham todos a minha paz. Vamos à primeira pergunta que é do Raul com a paz. Henri, bom dia. Gostaria de saber se existe possibilidade de uma pessoa que não tem uma característica ou viés místico vir a ter, deixando de ser menos materialista? Tem. Claro que tem. De repente, em uma outra encarnação, se na encarnação, por exemplo, ela estiver ainda atrelada, a bitola, aos ditames da matéria, e ela não tiver vontade de transcender, mas um dia ela transcenderá. Ela pode não conseguir agora, porque meu pai disse que é no ápice da evolução humana, o ápice da evolução humana passa necessariamente pelos estretores da carne. Eu conheço casos de pessoas que eram extremamente materialistas e na hora da dor tiveram um lampezo de luz, um lampejo de luz. Então, eu mesmo vivi com o Mateu até 1979, porque eu era profeta de um Deus desconhecido e foi em momentos especiais, em um momento muito especial que ele se revelou para mim. Porque aquelas pessoas que não creem em Deus, que não creem na vida após a morte, que não compreendem os mistérios de Deus, são alguém como vós que um dia também fostes assim. Então, temos que ser compreensivos, não podemos também nem debochar delas, porque um dia já víamos assim. Temos que lembrar do que disse a terra ao oleiro que a trabalhava. Não me maltrate, um dia já foi como tu. Então, aqueles que são materialistas hoje, que são, enfim, que não têm acesso à espiritualidade, são dignos de nossa caridade, de nossa compreensão, de nossa boa vontade em lhes conduzir no caminho da luz. Mas não tenhamos ilusões, não queiramos impor cabresto a ninguém. Não tenhamos ilusões que por causa de umas palavras bonitas, um jumento vai virar dromedário ou até mesmo camelo. não. As leis que regem a natureza humana, que regem o universo, são eternas. E dependemos sempre de que alguém consiga assimilar ou querer assimilar as leis para poder, então, galgar os degraus que levam à subida, que levam à evolução humana, à evolução espiritual. esses mistérios de Deus são insonáveis, só aqueles a quem Ele concede a graça de adentrar é que podem compreender e viver em êxtase, em simbiose com Ele. Mas um dia, confiai que um dia todos nós, até aqueles que me odeiam, que blasfemam, que xingam, terão que vir a mim, porque eu disse ao Deus, eu sou o caminho, ninguém vem ao meu Pai senão por mim, e daí terão que ser junto comigo e meu Pai uma só coisa. Tenham todos a minha paz. Danilo Elton Inri, até que ponto é lícito o ser humano intervir na natureza a fim de alterar o processo natural de formação da vida, alterar gêngomas segundo seus interesses? Bom dia. Bom dia, filho, capaz de ser um dolar. Nunca é lícito que o ser humano interfira na continuidade da ação da natureza. Agora, o ser humano tem essa vocação, essa vontade de extrapolar, de transcender os limites que lhe são impostos pela Mãe Natureza e pelo Pai Celeste. Agora, quando alguém busca, através da ciência, modificar pelo prazer, pelo orgulho, pelo ego, pelo afago do ego, de eu fiz isto, eu modifiquei aquilo, o castigo é pago pelo preço do pecado, meus filhos. Agora, existem alguns cientistas que são inspirados por Deus, que Ele inspira para melhorar vida na Terra sem criticar a Mãe Natureza, sem criticar ninguém. Esses são verdadeiros emissários do Pai, porque a ciência verdadeira se torna sabedoria. A verdadeira ciência é a sabedoria inspirada por Deus. Agora, enquanto que ela é mutável, enquanto que ela carece de alterações, enquanto que um cientista pode dizer o que o outro falou, ela está ainda em evolução, ela ainda não goza do status de sabedoria. Agora, quando a ciência atinge o ápice, ela se torna sabedoria. Tenho dito. Magrelito, Inri, o senhor poderia comentar sobre Calil Gibran, o fato de ele ter sofrido depressão ou influenciou a escrever obras inspiradas como O Profeta, Jesus, O Filho do Homem? Efetivamente, falar de Calil Gibran é um grande mistério, porque o Calil Gibran, veja bem, ele mesmo confessou ao escrever o livro dele, o principal profeta, que ele teria vindo ao mundo para escrever um único livro, que era aquele. E ele confessa, justamente o nome do título que ele deu para o livro, ele mostra que ele estava ouvindo uma voz imperativa, estava possuído. E para mostrar que ele não era o que escreveu esse livro e os demais, mas principalmente este, pode ver que ele tem nos dias dele num hospital com um problema com um problema de pulmão porque continuava escravo do vício do tabagismo. Então, veja, que Deus, que escreve direito mesmo que poniam as tortas, usou ele para deixar uma mensagem aqui na terra, mas ele, só Deus sabe explicar por quê? que ele foi possuído por essa iluminação e não conseguiu abdicar do vício que levou à morte. Mas foi um espírito muito inspirado e ele podia ter escrito como ele mesmo disse, só aquele livro, sem ter que escrever os outros, mas é aquela história, para chegar àquele, ele teve que passar por muitos outros, que ele mesmo disse, quem lê vai ver, que ele veio ao mundo para escrever um único livro. É isso. Então, o sofrimento, de novo, respondendo à pergunta, não é necessário, não é necessário você quebrar uma perna e ficar um ano de perna pendurada para descobrir, ou quebrar uma coluna para descobrir a espiritualidade. Não, mas tem umas pessoas que precisam, não é necessário para todas. Por exemplo, se você vê uma pessoa passar um buraco e enfiar a perna em um buraco e quebrar, você pode ir passando depois por ali e não enfiar a perna naquele buraco. Pode passar de lado. Agora, se você tiver um acesso hipnótico e dizer, não, eu tenho que enfiar a minha perna ali também e quebrar também, isso é o uso do livro arbítrio, meu filho. Eu vi pessoas que viram, que testemunharam as desgraças que aconteceu com algum membro da família e que ele aqui, não, também vou passar, então passa. Daí, nem sempre consegue engalgar o caminho da evolução, cada caso é um caso. Agora, eu busco ensinar os meus filhos através de muitos sofrimentos que eu tive na minha longa caminhada para a terra, se eles ouvem o que eu ensinei, veem minha literatura, eles podem se esquivar de muitas vicissitudes que eu tive que passar para poder reensinar, porque nesta minha vida terrenal, eu tive que conhecer os pecados miseráveis, as misérias desta vida terrenal para poder livrar os meus filhos, para poder lhes ensinar a sair da rota de colisar. Agora, todos, nem todos, levam-me a sério. Então, aqueles que não me levam a sério vão experimentar o amargor, a dor da reprovação que eu passei, porque se querem, não pode. E outra coisa que eu quero dizer a todos os que me ouvissem, nunca tente inculcar na cabeça de ninguém a verdade. Nunca tente obrigar ninguém a viver a verdade. Podeis falar da verdade, mas nunca impondo-a, porque então qualificado sereis de um fanático, então você pode expor que a verdade existe, se vê que o indivíduo, não, deixe ele seguir o caminho dele, não fique com raiva dele, não fique com ódio dele, porque não quer saber da verdade. Deixe ele seguir o seu caminho, um dia ele vai ter que encontrar, sim, a reta final, o estreito caminho da justiça divina, o estreito caminho da verdade. quando me chamar Jesus, buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Um dia todos terão que buscar o reino de Deus para conhecer e desfrutar da justiça de Deus. Tenho toda a minha paz. Viceneu, um dom está atrelado ao karma e ao destino? Olha, tem a ver o dom, por exemplo, tem pessoas que já nascem e daí dizem assim, inclusive isso aí tem a ver com a reencarnação? Pessoas que já nascem como se diz na linguagem bem popular de bunda para a lua, já nascem assim num berço farto, já tem uma capacidade intelectual de assimilar as coisas desde jovem, já é o primeiro na sala de aula e as coisas vão seguindo para ele e daí aí a pergunta que não quer calar por que que aquele ali foi tão bem-aventurado recebeu tantas bênçãos e eu que nasci na mesma cidade mas já nasci numa favela então aí que vem a lei do karma aí vem a ligação do karma do destino e também também aí está a resposta que ele me fez se isto é uma predestinação se isto é se o dom é o dom sim mas o dom é uma coisa que se adquire no longo do tempo e a divina providência concede a cada um de acordo com o misterioso designo do cosmos as vezes tu pode ser numa encarnação um gênio também isso é possível um gênio da literatura da ciência e na outra você pode ser um camponês pode mas lá no campo de repente vai aflorar em ti uma chispa da genialidade de outrora e tu vai lá no campo fazer alguma coisa que vai beneficiar toda a tua comunidade com a cidade e de lá tu vai vir para a grande capital para a grande geral e te tornar um público e notório um líder um bem feitor da humanidade um paulatino das causas júrias Luciano mestre se o batismo é um ritual de limpeza que você mesmo solicitou que o João te batizasse faz sentido batizar um bebê recém-nascido que nem sabe do que se trata aquilo ainda devemos batizar nossas crianças ou elas devem querer ser batizadas mais tarde é óbvio que não tem por que batizar uma criança é um ritual assim tipo assim imposição do ambiente social porque a criança tem que decidir quando completa 21 anos sim que é com 21 anos adianta os governos mudarem as leis é com 21 anos que ele está constituído cosmicamente biofisicamente em todos os sentidos e mentalmente então é lá que ele pode decidir se quer ser batizado se quer ter uma religião se quer ser religioso os parentes os genitores podem sim encaminhar e deve até encaminhar os filhos adquirir bons costumes e aproveitar o máximo que possível nas literaturas místicas mas dizendo sempre para eles quando completares maioridade é tu que vai decidir se queres ter uma religião se queres buscar Deus diretamente como o híder que tu ensina sem passar por religião porque o ideal é aquilo que eu ensino já ensinei há dois mil anos é tu aprender a orar no teu quarto com a porta fechada sem que ninguém possa interferir que teu pai unicamente ele te escuta e te abençoa como está previsto isso que eu disse há dois mil anos Mateus capítulo 6 versículo 6 eu deixei lá bem claro que ninguém tinha obrigação e nem devia isso é um absurdo orar em público ora no quarto com a porta fechada onde ele vê e te abençoa no meu caso eu sou obrigado obediente meu pai pedindo bênção em público aí uma outra coisa mas até qualquer um de vós pode orar num local em público mas para ter aquela intimidade aquela intimidade e só no quarto com a porta fechada assim como os namorados os nubens podem até se beijar em público só que o ideal seria que eles eu não vejo com muito bons mas o ideal é que se encontrasse lá no íntimo deles lá que eles podem ter a intimidade deles assim com Deus mas tu vai ter uma intimidade com Deus vai invocá-lo ter a tua intimidade mostrar que tu és humilde dentro do Senhor sem querer tocar trombeta sem querer chamar atenção demagógicamente eu sou cristão eu sou isso lá no teu quarto a porta fechada tu invoca ele e sentirás lá dentro de ti de acordo com a lei da igualdade de acordo com o teu merecimento a presença dele que é todos os dias porque ele é onipresente o onipotente vivifica cada célula do teu corpo cada partícula do teu sangue mas naquele momento tu sentes a simbiose e abres os olhos e olhas em direção ao infinito não importa que tenha um teto em cima de ti como aqui tem mas que tu transcende o teto e vais conectar-te com teu Criador esta é a única forma boa verdadeira e garantida de se comunicar com Deus sem nenhuma interferência numa igreja numa praça público tem pessoas que te olham com inveja ou que vão ficar te zoando como dizem na tua linguagem lá no teu quarto tu está só com teu pai tu tens aquele momento sublime com ele lembrem disso Mateus 6 versículo 6 o rei tu por teu pai no quarto com a porta fechada tem em todos a minha paz Zenith Coleto como é que pode se tornar um discípulo de Inri? e meus filhos essa é uma pergunta fácil e difícil primeiro passo é tu me seguir ouvir ouvir e ler toda a literatura sobre mim primeiro passo conhecer toda a minha história toda não só o que a mídia fala e sim ir lá na minha parna onde tem trezentos e poucas perguntas respondidas ler tudo depois começar a questionar os discípulos e ler a literatura também aí depois se consegue vir até aqui na sede do reino de Deus na nova Jerusalém do Apocalipse 21 aqui em Brasília então é o o momento de tu te encontrar comigo olhar olho no olho e ver se sabes quem sou porque só se Deus te der esse dom de revelar quem sou é que tu pode se tornar meu discípulo porque se não sabes quem sou vai ser discípulo de quem? entende? os meus discípulos não basta crer em mim eles só creem em mim depois de saber quem sou se uma pessoa crer que eu sou Cristo de manhã de tarde ela pode até me odiar e dizer que fui enganar agora se ela sabe quem sou ninguém pode lhe roubar a alegria do saber então é isso se você quiser tem muitas pessoas me fazendo essa peluca no momento mas eu sei aí lembrando sempre daquilo que eu falei há dois mil anos muitos serão chamados e poucos os escolhidos quando eu vou na mídia eu chamo todos sem exceção mas a escolha quem faz não sou eu é meu pai e como é que ele faz a escolha? quando ele revela a autenticidade da minha identidade aí o indivíduo começa a sentir o gozo de saber que Deus fez justiça na terra que cumpriu a promessa de mandar o filho dele de volta no tempo de ouvir falar de guerra o morro de guerra enfim no tempo que o mundo está no jeito que está que as leis estão sendo feitas de cabeça para baixo são tantos conflitos de cabeça para baixo os governantes estão tudo a maioria esmagadora governando de cabeça para baixo então ficam perna para cima e de cabeça lá embaixo eles ficam governando e isso é uma coisa muito grave mas faz parte está previsto que eu falei do Inlan que seria assim então quando compreender tudo isso quando quiser saber mais vens aqui na corte do reino do meu pai que aqui é o reino de Deus oficialmente estabelecido formalizado pela Sousa tenho todos a minha paz Márcio você cura todos os doentes nem a dois mil anos nem agora nunca curei ninguém a dois mil anos eu disse assim meu pai é que faz as obras então se uma pessoa está enferma note bem quero deixar bem claro a dois mil anos eu nunca curei ninguém pode ir lá na bíblia ver eu disse meu pai é quem faz as obras me disseram mestre bom mestre eu disse eu não sou bom meu pai é bom ele é quem faz as obras então foi sempre através dele que os paralíticos andaram que os que estavam em estado de catalepsia se levantaram como Lázaro agora nunca eu eu sou apenas o executor da vontade do meu pai assim foi assim agora agora todas as enfermidades físicas todas sem exceção tem início na enfermidade da alma então eu cuido das almas se alguém vem a mim consegue vir até a mim com a alma enferma eu cuido da alma eu peço ao meu pai e a alma dele se curando o corpo dele começa a renovar começa a reagir porque cada ser humano tem um laboratório interno e um médico dentro do monitorado no laboratório mas se tu ficas dentro da lei de Deus tu te institui se eu te coloco de volta para a lei aí o médico que estava dormindo se acorda e vai manipular as essências do teu corpo e muitas vezes te inspirar até mandar tu tomar algum remédio e visitar um médico terrestre daí que ele vai dizer para ti o que tu precisas aí já inspirado esse médico terrestre já estará inspirado e cujas mãos já se movimentarão até na hora de fazer a receita inspirada para que tu te refere então a medicina veio do altíssimo mas às vezes tu pode ir mil vezes no médico e não consegue nada porque o médico só pode te ajudar se tu tiveres ajuda espiritual e tiveres disposto a sarar uma pessoa que está doente espiritualmente os hospitais estão repletos de cadáveres que se esqueceram de deitar que estão lá que estão esperando a ocasião de deitar porque não tiveram e já morreram espiritualmente por exemplo o mal de Alzheimer já uma pessoa não morreu e o corpo dela está sendo usado por vários espíritos e daí por isso que ela não reconhece mais os parentes então quer dizer tem pessoas que morrem e se esquecem de deitar e os hospitais estão repletos desses então estão enfermos a alma já morreu e eles estão só mantidos por um fio de vida que é o que dá ainda calor pelo sábio bom isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro que há dois mil anos nunca deixo bem claro nunca curei ninguém leiam a Bíblia e veem lá que eu disse que meu pai é quem faz as obras eu apenas sou executor da vontade dele tenho em torno a minha paz meus filhos pessoal vamos para um breve intervalo já voltamos voltando pessoal e a próxima pergunta é de Zenith Corleto que dia mês ou ano ele vai falar tudo ao mundo que o mundo vai acabar não vou falar filhinha ao mundo que o mundo vai acabar falar eu tenho falado já da minha longa caminhada sobre a terra em toda a América Latina e na Europa onde estive nos países que estive na América Latina inteira eu falei sobre o fim do mundo sobre a ilusão nuclear só que não disse o dia porque o dia é bom que ninguém saiba eu já respondi sobre isso há dois mil anos que nem os anjos sabem nem o filho do homem sabe sou pai e porque se alguém fica se eu falasse digamos que meu pai dissesse para falar quando vai ser o fim do mundo imagina o transtorno as convulsões sociais as loucuras só em perceber atualmente que o mundo está prestes a sofrer uma transformação radical quantas loucuras já aconteceram se multiplicou a pedofilia os crimes bárbaros as pessoas que pensaram vamos morrer amanhã então eu vou já fazer isso e isso mais aquilo então não dá para jamais dizer meu pai disse que jamais permitirá seria um quadro muito dantesco muito horrendo se a humanidade soubesse que via o mundo vai acabar então sempre os falsos profetas dirão uma data depois porque começou um falso mesmo não estão nem aí depois eles dão uma desculpa como aquele Miller ficava anunciando para o povo depois dava uma desculpa até que chegou um momento que eles queriam inchar ele e ele teve que se esconder num templo batista então quer dizer então não dá não pode dizer quando é que isso vai acontecer agora eu posso ver os sinais posso dizer e já disse e não me custa falar aproveitem sempre para dizer o que eu falei em toda a América Latina é e quase toda a Europa amnistia na Europa Ocidental os homens fazendo mal uso do livre-arbítrio construíram armas destrutivas violaram as sagradas leis de Deus e esqueceram-se também dos santos mandamentos semearam semearam desta forma através de atos e pensamentos catástrofes e terremotos que acompanhados da ecotome nuclear culminará com o fim deste mundo caótico menos de um milhão de pessoas restarão vivas na terra e a maioria será constituída de mutilados que suplicarão morte e esta em princípio não lhes ouvirá Deus nosso Pai único Senhor do céu e da terra será glorificado durante os próximos mil anos não viverá um só ser humano na terra que não reconheça sua onipotência onisciência onipresença todos se submeterão a um processo de justa posição espiritual e permanecerão fiéis a ele cumprindo-se o que eu disse antes de ser crucificado que chegará o dia em que haverá um só rebanho e um só pastor os eleitos e seus descendentes não quererão disputas políticas territoriais nem religiosas todos caminharão juntos com o pensamento voltado para um só ideal a fraternidade existirá efetivamente entre os homens que despidos da hipocrisia ódio maldade egoísmo e da chantagem emocional estarão empenhados em cumprir os santos mandamentos as prisões as prisões serão transformadas em escolas porque o homem purificado no sofrimento evoluirá e a delinquência será controlada a medicina evoluirá encontrará a cura dos males que atormentam o corpo no espírito porque após muito sofrimento e erro a humanidade se conscientizará que todas as fraquezas e todas as enfermidades físicas tem sempre início na enfermidade da alma o sexo será exercitado como um rito de veneração a Deus o homem despido dos instintos bestiais quase consciente dos mistérios da procriação unir-se à mulher sob a luz da espiritualidade reconhecendo a sua origem de vida o dinheiro será utilizado como um elo sagrado que facilitará o relacionamento humano a humanidade voltará a vida simples e livre em comunhão íntima e perene com a natureza e preferirá o manjar simples e natural dos frutos e vegetais a profissão mais nobre durante os próximos mil anos será a agricultura o homem buscará na mãe terra o pão místico para o banquete divino com a mesma inocência que as crianças buscam no seio materno o leite vital que lhes faculta o crescimento e a sobrevivência ante o olhar dulcido e aprovador de nosso Pai eis como deveis orar a partir de hoje ó Pai eterno e inefável Deus infalível criador do universo santificado seja teu nome seja feita a tua vontade assim na terra como no céu graças graças te dou pelo manjar que é mara de ti aparta-me dos erros e ilumina-me para que eu te sirva sem equívocos glorificando-te hoje e sempre ó Pai bem meus filhos tudo isso eu falei em dois continentes só que eu era mais meu discurso era muito mais longo depois de tantas reclamações quando eu falei que ia haver caros voadores então fui resumindo meu discurso e sobrou isso aí mas haverão sim caros voadores só que eu dizia ah isso isso é uma coisa absurda então ficou para trás ficou só a essência quando cheguei na Europa na hora que eu comecei a falar lá na praça Janachet de Beauvais no Arco do Triunfo em Paris ou mesmo em Portugal na praça do Roussou ou ainda na em frente da torre da corte inglesa em Madrid eu já estava falando mais reduzido porque vi que muitas orelhas não estavam preparadas para entender então resumissou que era necessário porque meu pai disse que é necessário falar sim para que todos estejam mais ou menos prevenidos e quero deixar claro também que é com grande dor com grande pesar que eu percebi que muitos vão suplicar a morte e que a princípio ela não lhes ouvirá é uma grande dor porque eu sei eu compreendi como vai ser horrível quando eu vi os seres rastejando sobre seus próprios membros e esperando a morte que aliás é o começo da vida o sofrimento para esperar a morte é uma preparação para depois merecer uma nova vida tem um dos mas como é que é isso que Deus é esse Deus que vai castigar é Deus que vai fazer tudo não como eu falei desde o início Deus deu direito ao homem de decidir o que ele queria fazer com seu destino aí está cada um deve saber o que faz os cientistas devem saber o que fazem olha atualmente os cientistas foram obrigados dentro da visão deles de modificar a alimentação uma série de coisas que estão fazendo inclusive extrapolando na medicina mas que Deus permite porque ele deu liberdade ao ser humano e liberdade também ao povo de ter cada povo o governo que merece uma vez lá em Belém do Pará ficaram muito revoltados quando eu disse isso agora que ore por vós naquele tempo era o Figueiredo já que ele está lá no poder agora só lhes resta orar para que ele faça um bom governo hoje tinha uns ateístas ideológicos que ficaram muito revoltados com esta minha explicação mas é verdade agora você elege um presidente um que seja que for depois que ele está lá o que tu vai fazer resta só pedir ao pai que ore por ele ou então que o próprio pai remova ele porque para Deus tudo é possível tem todos a minha posse Mônica Nóbrica meu abraço ao Henrique Cristo fiz boas entrevistas com ele muito bem Mônica Nóbrica seja sempre bem-vinda aqui na casa do senhor cada encontro que eu tive com ela uma intelectual uma pessoa esclarecida que me fazia perguntas e que tá pode eu ir na internet e eu parecia que ela já me conhecia e não precisava muito ficar martelando para entender eu logo entendia as minhas respostas que Deus te conserve sempre assim lúcida inteligente besticaz tem todos a minha paz meu espírito Rafael Cagliari sou ateu e levo uma vida reta e correta assumo a possibilidade de estar errado mas o fato de não ser temente ou crente na existência de Deus me impedirá de seguir a vida eterna caso ela exista? não meu filho ao contrário a honestidade intelectual muito bem vista aos olhos do senhor uma vez que tu não consegues ver nem sentir nem tampouco adquirir a inspiração para compreender o mistério do inefável do eterno do infinito tu estás muito melhor ainda do que aqueles que creem no Deus que os homens fizerem que ficam rastejando atrás de estátuas cordas que estão até a uma estátua o fato de tu gozar da tua liberdade consciencial de manter o teu fórum íntimo livre e indevassável é uma bênção na hora eu também vivi assim até 1979 na hora H tu podes muito bem fiques tu sabendo meu filho que tu estás enquadrado naquele termo que eu usei há dois mil anos aos olhos dos fanáticos dos escribas dos fariseus dos donos da igreja tu és um pobre de espírito aos olhos deles que eu disse bem-aventurados os pobres de espírito o reino dos céus será deles olha bem por quê? porque teu espírito está limpo e na ótica dos donos de cabresto limpeza e pobreza o fato o fato de tu ter o teu espírito limpo teu foro íntimo limpo com acesso esperando para a descoberta para a revelação da divindade do supremo criador então és visto pelos donos da igreja por todos aqueles fanáticos que rastejam atrás de deuses inventados por homens tu és visto como pobre de espírito mas eu em Cristo te vejo como um bem-aventurado que imagina só tu desfrutas da tua liberdade consciencial tu não és obrigado a obedecer bispo ou dono de cabresto nenhum a hora que o Senhor se revelar para ti tu vais ter intimidade com ele no quarto com a porta fechada como ensinei dois mil anos e não tens que dar satisfação para dono de cabresto nenhum é tua intimidade com ele ele vai te mostrar sim e vai se cumprir de novo em ti o que está escrito em Mateus 6 versículo 6 que se deve invocar o pai e orar no quarto com a porta fechada sem partilhar esse momento tem que ser contigo depois tu podes até partilhar uma sublime amizade com todas as pessoas que tu descobrires que também procedem assim tu vai ter um elo fraternal com ele mas enquanto Deus não se revela para ti não tenhas pressa não tenhas ansiedade porque a ansiedade já é inimiga da espiritualidade e da sabedoria tenhas certeza que está mais perto do que nunca o dia da tua vitória da tua descoberta tem em todas a minha parte Lekterig Inri você conhece os livros do autor Eckhart Tolle o mais famoso é o poder do agora se puder comente gostaria de saber sua opinião olha filho como é o nome da pessoa? Lekterig olha filho filha não conheço esse livro eu li muito minha vida toda tive que ler muito mas sobretudo antropologia biologia filosofia mas só que esse livro não conheço eu vou procurar depois investigar mandar meu discípulo investigar na internet para ver que livro é esse não posso opinar eu jamais opinarei sobre qualquer coisa sobre qualquer pessoa sobre qualquer assunto que desconheço e aí então o Inri é ignorante? sim eu ignoro esse livro a palavra ignorante não é necessariamente pejorativa é um equívoco etimológico alguém dizer que eu tenho vergonha de ser ignorante eu sou ignorante sim eu ignoro muitas coisas eu ignoro inclusive nem quero saber como é que eu estou falando nesse instante lá no Japão nos Estados Unidos no Portugal na França tem gente me vindo não quero saber aqui não tem nenhum fio ligando para com eles e eu sei que estou falando eu recebo mensagens de fora então eu não quero saber como é que é isso eu sou ignorante nesse assunto porque o meu cérebro foi programado pelo meu pai para cuidar das almas dos espíritos do sistema neuronear das pessoas vendo a minha presença eu tenho que fazer a conexão entre o neurosistema e pelo canal metafísico e o plano místico então isso é uma coisa que já me basta preocupar no meu cérebro então o restante eu deixo e louvo que Deus inspire outras pessoas para cuidar então lembrai-vos que a palavra ignorante é equivocadamente interpretada como perjuativo mas não ignorante é uma palavra que tem duas faces ela tem sentido dúbio vai lá outra pergunta BRJ quando uma pessoa fica em coma por muitos anos e depois volta o que o espírito fica fazendo durante o coma e por que há essa possibilidade de passar parte da vida fora do seu corpo olha isso faz faz parte dos mistérios da natureza de Deus isso é uma coisa que eu não posso explicar exatamente concretamente conclusivamente eu sei por experiências eu sei o que acontece quando a pessoa está fora agora por que que ela fica fora a explicação única que eu teria é que ela tem que ter um tempo para descansar na terra eu tenho o caso de um filho meu ficou um mês fora Deus agora o tem em sua santa paz mas ele que foi o fundador da SOSTE comigo e mais o outro Altair Correia e outras pessoas ele ficou um mês fora no hospital evangélico em Curitiba em coma profundo ele tinha 120 quilos quando foi para lá quando ele voltou de lá voltou com 70 entende e ele foi um mestre nunca mais queria ir lá onde estava nome dele civil Dr. Edson Santanin era mas que meu pai me fez ver que ele era o Simão Pedro que nessa encarnação ele foi delegado de polícia juiz de direito e era advogado quando conheci para cumprir a missão dele de ajudar meu fundador que Deus o tenha em sua santa paz sempre uma boa memória meus reencontros com ele então daí ele ficou um mês em estado de coma profundo no hospital evangélico em Curitiba e eu mandava minhas discípulas ligarem para ele mais ou menos mais precisamente eu deveria ligar para os parentes dele todos os dias mesmo quando eu estava em Belém para ver como eu estava acompanhando que eu dizia que ele não podia partir que ele tinha que voltar porque ele não tinha terminado e cumprir a missão dele ele voltou com setenta e poucos quilos ah mestre lá onde estive é muito ruim lá não quero voltar daí ele cumpriu a missão dele que ele estava encarregado só ele podia escolher pelo senhor me assistir na assessoria jurídica até que culminasse com o reconhecimento das autoridades terrestres da minha identidade ele estava ali porque ele estava movido por ideal não era remunerado meu pai designou ele pode até ver na internet está lá o nome dele no livro O Tempo cuja página 22 fala a minha história jurídica quando está lá está disponível na internet onde pode ver que ele foi o indivíduo que Deus escolheu para cuidar disso e ele ficou um mês como profundo é impressionante aí voltou de lá disse para mim que agora ele ia se tornar vegetariano quis que aquele outro mas o tempo foi passando comeu novo proíbo ninguém de fazer nada ele voltou comer um cadáverzinho hoje outra manhã cadáver de vaca de galinha mas era canada né daí foi foi numa demanda quando chegou o dia dele partir de verdade estava com 110 de novo e para ver que o índio é o libertador que ele não obriga ninguém não impõe nada a ninguém aí ele teve o último encontro comigo até falei para ele que eu estava transferindo as suas para cá disse então vou ter que melhorar a minha imagem vou ter que abdicar de comer cadáver enfim foi um encontro muito bem mas o filho não precisa também não é obrigado a vir comigo porque ele tem a vida dele a família dele eu tenho vários seguidores que não vivem comigo que tem suas vidas que são conhecidos como discípulos ecléticos fazem parte da confraria dos benemédicos e que não foram escolhidos pelo meu pai para viver aqui vestir tônica etc bom já esse assunto já está escutado agora lembrei que estou em um programa ao vivo e tem perguntas a fazer vai lá João Canário bom dia bom dia aí o senhor gostou de conhecer Portugal ou seja Lisboa onde eu moro e se podia falar um pouco sobre Portugal olha João Canário gostei muito de conhecer principalmente a Praça do Rocio em 1980 quando falei na Praça do Rocio foi um encontro místico nenhum lugar do mundo o povo se comportou tão bem comigo como na Praça do Rocio dá para escutar uma música voar você pode ver na internet as páginas dos jornais da época tem aí na minha página tem ali tem aí tem tem tá lá e daí você vê que eu fui um encontro fantástico e depois no lugar que eu falo de Portugal quero dizer que depois eu fui para Cascais então já que eu vou contar rapidinho uma coisa maravilhosa que aconteceu comigo em Cascais fiquei uma semana lá então estava caminhando na rua em Cascais já estava esperando para ir para a França e daí neste período que eu estava na rua com uma pessoa que me hospedava lá encontrei com um cidadão que era comandante de um barco de pesca ele pegou me interceptou assim de repente assim escuta há dois mil anos tu andava com os pescadores podia muito bem aceitar um convite meu e passar essa noite em alto mar comigo comigo e meus companheiros de pesca e eu olhei para ele e digo pois claro se você me diz qual é o horário que eu vou poder embarcar onde é eita vou com muito gosto olha eu relastrei relastrei isso aqui quem sabe um dia ele me mande umas fotos que ele tirou a bordo olha só que quadro interessante simples mas agradável que eu vivi em Cascais quando deu sete horas da noite que ele marcou que ele ia estar me esperando na beira do cais eu fui para lá cheguei lá ele tinha um barco pequeno que ele me colocou ele e os barujos que faziam parte da comitiva dele para ir até onde estava o grande barco onde eu ia passar a noite essa foi uma noite inesquecível então ele me agraciou com o cabine dele de comando e eu ficava lá dormindo entre cada duas horas ele me acordava que era a hora de recolher a rede de arrastão que eles dizem então era muito lindo de ver a primeira vez que acordou que veio a rede de arrastão ele estava acordado conversando daí foi que eles pegaram os peixes e eu vi como é que eles faziam num panelão desse tamanho tiraram fotos comigo e tudo porque eu digo um dia eu ia ver uma dessas fotos e daí fizeram um panelão desse tamanho e participei do jantar deles ficaram felizes disseram que afinal de contas eles queriam isso que eu tivesse essa janta com eles a minha ceia com eles e daí depois dessa fotografia eu fui para o cabine e daí cada duas horas ele vinha me acordar lá com o minário e de novo olhava quando vinha eu não sei como nem de onde só quem vive no mar vai dizer o que era isso explicar não sei como nem de onde como a rede era recolhida brotava não sei de onde muitas gaivotas era lindo a noite bem clara elas vinham nós estávamos em alto mar então elas vinham e pegavam os peixes que caíam no pulo sabe aqueles menores que não entravam para dentro do barco e aí eles despejavam aquela rede de araço aquelas duas horas de intervalo entre uma recolhida e outra era para eles guardar esses peixes todos dentro umas caixotes grandes que eles levavam depois lá para o porão no barco e daí depois esperava a próxima vez assim amanheceu o dia em alto mar daí ele perguntou se eu queria ficar em Cascais que daí ele ia com o barco em direção a Cascais ou se eu aceitava ir até Lisboa onde eles iam despejar todos aqueles peixes lá no mercado eu disse olha meu filho eu quero voltar se me dá as opções voltar para Cascais Lisboa já tinha estado daí voltei para Cascais ele me desembarcou e para surpresa minha mais tarde foi lá na casa onde eu estava albergado e levou me despedi deles todos pedi ao pai uma bênção para todos ficaram felizes daí quando eu chego eu chego lá na casa surpresa minha mulher que me hospedava era uma portuguesa que viveu alguns anos na Espanha porque eu conheci em Madrid ela disse assim olha só ele me trouxe esse nome plantado de peixe não sei nem o que eu vou fazer de tanto peixe que eu trouxe lá para para a família onde eu estava hospedado então aí para ti Canário o primeiro nome de como é? João João Canário essa é a lembrança mais sublime que eu tenho de Portugal da primeira vez que eu estive lá em 1980 é esta a última vez que eu estive lá convidado pela SIC para o programa Noites Marcianas unicamente a tristeza minha que é que a Praça do Rocío estava em reforma e eu não pude marcar um encontro com o povo lá que eu queria ter um encontro com o povo lá na Praça do Rocío então não era para ser mas falei durante horas na televisão ao vivo como é que é o nome daquele querido que me atendeu lá que hoje é lá da revista Paulo Chitas o Paulo Chitas que coordenou tudo que fez a organização da minha ida para Portugal e que foi um excelente anfitrião então fiquei fui duas vezes ao vivo nas Noites Marcianas primeiro umas duas horas depois uma hora e pouco ao vivo e foi a minha despedida eu pude falar sim lá nasci no Portugal ao vivo sem ninguém me censurar essa lembrança sublime eu tenho daqueles dias que eu estive em Portugal a última vez em 2001 certo? ok então tá tem minha paz saudade do Portugal viu meus filhos um dia eu volto lá um dia Deus vai me botar mas lá na Praça do Rocío eu quero falar tem toda a minha paz Diogo bom dia eu quero saber se o Ingrid vai morrer que isso não aconteça mas se isso acontecer como fica a Soust? bem morrer eu nunca vou morrer mas vou desencarnar e quando eu desencarnar já está programado pela vontade do Altíssimo todo um esquema dentro dos estatutos de hierarquia que a Soust que é o reino de Deus formalizado na Terra dará continuidade aos ensinamentos que deixei mas sempre continuará pautando pela liberdade consciencial que é a chave é a principal instrução que meu pai mandou dar sempre os meus filhos continuarão ensinando em meu nome a orar no quarto com a porta fechada o reino de Deus é apenas um local onde tem uma escola mística onde as pessoas podem vir se regozijar e matar a saudade mas que sempre sempre todos transformarão por isso que há dois mil anos eu falei que o reino de Deus não vem com aparato que o reino de Deus está no meio de bós que estava em mim e se estende por aqueles que creem então todo mundo os que sobrarem na Terra vão transformar suas casas em sucursais do reino de Deus todos então não tem essa de apertar cabresto em lugar nenhum todo mundo sabe que os filhos de Deus não podem usar cabresto vão orar no quarto com a porta fechada como está em Mateus 6 versículo 6 então é isso agora aqueles porventura ele já teve o cuidado de dizer que não quer que isso aconteça agora aqueles que porventura dizem assim jocosamente ah quando eu ir morrer como é que vai ficar o meu pai mandou dizer para estes que eles não poderão ver esse dia que eles não estarão na Terra para ver esse dia porque meu pai diz que como ainda tem algumas décadas para cumprir minha missão então eles por razões da divina providência eu estou falando daqueles que tem queriam me ver né desenganar eu tenho que cumprir a minha missão eu estou aqui só para isso não quero nada mais tenho toda a minha paz agora o Cuco já avisou também esse precipitadinho aí então eu queria dizer antes de me despedir pedir ao pai benção que eu continuo na luz do meu pai Senhor e Deus que é em mim sem exceção amando todas as criaturas que se movem sobre a Terra obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade que consiste unicamente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam então meus filhos é isso lembrai-vos sempre eu como ensinei a dois nanos eu sou coerente com o que ensinei amai vossos inimigos fazei bem aos que vos odeiam orai pelos que vos maltratam e perseguem eu sou coerente eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a Terra por que as que se movem sobre a Terra porque ninguém se move sobre a Terra se não estiver vivificado pela divina presença do Altíssimo em seu sangue em cada partícula em cada célula de seu corpo por isso que eu amo na luz do meu pai todas as criaturas que se movem sobre a Terra porque eu amo o meu pai e se ele mantém alguém vivo se mexendo é porque esse alguém ainda está conectado com ele então eu não posso dizer não isso aí eu não amo isso aí eu vou deixar porque aí eu estaria deixando uma parte eu não é por questão de ambição mas eu pretendo sempre ser com meu pai uma só coisa pretendo sempre estar com ele não importa em que país porque ele é onde eu presente sempre estou procurando obediente a ele estar conectado às vezes ele me proíbe de falar com alguma pessoa eu continuo amando obediente a ele eu continuo amando tenho todos eu vou pedir o pai a benção e sábado que vem na graça do altíssimo veremos que nos reencontrar quero dizer a confrateria dos beneméritos e a todos que me ouvem não importa onde que nesse momento às vezes eu brinco às vezes eu falo coisa porque afinal de contas eu sou ligado a tudo e a todos mas nesse momento aqueles que precisam de uma benção podem concentrar-se pensar e levar os pensamentos para o altíssimo e se conseguirem se conectar haverão de receber a benção o pai eterno e inefável Deus infalível criador do universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto por qual teus olhos temíveis tudo descobrem tudo bem abençoe teus filhos com saúde luz e justiça porque tua é toda glória para todo sempre oh pai que a paz seja com todos meus filhos até sábado e até sempre uma excelente semana para vocês e até sábado que vem e até sábado